Em Almenara, na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Euterpe. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra um rapaz de 18 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de matar por envenenamento um homem de 60 anos. O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2022. Vítima e suspeito, segundo as investigações, mantinham um relacionamento amoroso. Na data do crime, o jovem estava na casa do homem e pediu um açaí. O suspeito teria colocado chumbinho na comida, o que provocou a morte da vítima no dia 8 de janeiro deste ano. A motivação do crime seria o fato de que o homem mais velho teria intenções de assumir o relacionamento que mantinha com o investigado, o qual não aceitava essa condição. O nome da Operação Euterpe é uma referência a um gênero de palmeira comum na região amazônica, a palmeira do açaí. A edite logo é um gênero de palmeira comum na região amazônica. Obrigado.